Fala aí galera, tá? Todos os... Voltando aqui com o gameplay de Hapstone Heroes of Firecraft e vamos continuar aqui fazendo o ranked e continuar aqui com o nosso Reno Warrior, que galera não tá dos melhores no meta atual não, vou ser bem sincero, o Reno Maze tá bem melhor do que esse Reno Warrior que a galera comentou Ainda bem que eu percebi isso, por isso que eu fui deixando ele pra trás e tal E mas tá bem melhor um, por exemplo, o Reno Maze do que esse Wario aqui Mas quanto é que ele tá até agora? Eu joguei as duas do vídeo e depois joguei antes pra testar Ah, tá entre os acertos e tal, ele tá 4 e 5, tá bem zoadinho Tá certo que a maioria foi antes, né? Quando eu tava testando ainda Cara, eu não posso... Tipo... Ele tem uma dificuldade maior do que um Oreo normal na curva Ele tem muito problema com a curva de mana e com compra de carta Depois... O Terno acaba tendo um problema duplo Se bobear um Warrior com um trono normal fica melhor do que esse Reno Warrior Mas vamos ver Porque as armas fazem muita falta Mais escudado e mais... É... Eu não vou nem capotar isso Não, é um agro-chama mesmo? Mas enfim, vamos ver como é que sai aqui contra o... Deve ser um agro-chama mesmo Tá Tá Volta ao trabalho É pra doer Aqui eu não ia... Trocar ele já... Ele vai querer matar? 3, 2, eu acho Com 3, 4 Será? Se bem que é uma mulher de armadura que é o problema dele, né? Mas... A minha voz ficou forte Não é um agro-chama aqui O que que eu tô enfrentando? É um chamã normal, cara? Eu... Eu tô daqui feliz Nossa, o agro-chama vai se ferrar Não, eu tô enfrentando um chamã normal Ok Acontece, né? Deixa eu levantar esse escudo aqui Pra ver se sai alguma coisa E... Fãs pra um... Tal, tal... Acho que vale a pena Porra É muito bom Foi muito bom Ainda ficou na mesa Olha a minha mão, cara Olha os custos Bem jogado Tá bom Entendi Bem jogado Deixa eu silenciar, né? Porque é maluco ali, né? Eu aguento, Tram O pessoal é louco, cara O pessoal é louco, cara Posso dar uma carta a mais pra ele? Preparar para o impacto Ok Ele vai comprar mais uma aqui desse negócio Mas... Acho que não vale a pena montar a briga ali, não Primeiro que eu pedi E se ficasse isso aqui Ia ficar com o quê? Nada Na board E o cara com isso inteiro Ele tem que resolver isso aqui agora Aqui é fácil Dá um de dano aqui, mas... Tem que ter um de dano Tá Uma pancada em cada um? Toma doze O macho não tem ativador Machado, ok Negar mais compra ali Pugnas Tá Tá Curral Hummm Bom, não tem como ativar isso Ponto Mas tenho dez de dano aqui Se eu fizer ele E depois finalizo com isso Ou só meto uma Icera aqui Acho que eu só meti a Icera aqui, cara E vou fazer isso já para deixar ele com a vida baixa Para ele ter que resolver a board, hein, né Vem com isso aqui para... Coisar E se for um rei no chão? Tem isso? Ó, ele botou o provocar Matelo, matelo, matelo Farei você Faz um problema Até agora ele botou uma carta de cada, né Eu fico de olho agora nisso, né Tipo, você sabe, até agora eu vou tomar uma carta de cada Tem gente que já... Que blefe, eu acho que fazendo isso Ou coisa, mas até agora eu já tenho... Tô começando a achar que é um Reno Eu vou tomar um Reno agora, hein Nossa, tomei um Osso Uma Osso com Reno vai doer muito Tá... Por enquanto tem o Letal Muromash não toma dano, mas... Quatro já é alguma coisa Se bem que botar um provocar também levou É, ele tá... Morreu Bem de jogar... Agora sim é bem jogar, né Durante as três Tem que ser na hora, né E ele acabou realmente só botando uma carta de cada até o fim Acho que era um Reno chama que nós estávamos enfrentando Ok A gente pega o Corio Control aí Frenta um negócio, nada a ver, cara Não sei... O Corio Control não Reno... Será certo que rampa a gente não vai encontrar mesmo, né Tem poucos atualmente Aqui, mas... Sei lá Não sei quanto a palavra É... É que tá... Uma das derrotas foi pra Secret Porque a mão não favorece Se a mão não favorece Se a mão não favorece... É... Qualquer baralho a mão não favorece... Não, é que aqui eu achei mais sério isso Achei isso mais agravante Não vou segurar a briga na mão Não vou segurar a briga na mão Porque eu não sei se eu estou enfrentando um Freeza Meio da vida O que eu estou enfrentando Ok Tem hora que tudo você pode fazer É uma briga e também E aí você não compra É um tempo, tá É que vai usar o outro lado também É que o outro lado tem bem mais resposta, cara Bem mais resposta As armas, o escudar, o executar Fazem a falta monstro aqui O que que eu mato aqui? E agora? O que que eu mato aqui? A furia dos ventos ou a moreia de mana? Tenso Vou matar a moreia Mesmo assim Vou tomar dois a mais nesses Mas sei lá, né Ele já está com a moeda na mão Não sei o que A moreia Depois eu posso dar um Sainz Como é que pode dar Sainz na moreia também? Enfim Sainz vai ser aqui Porque se eu morrer A gente puxa Sua magia não salvará você Eu não posso me dar a luxe de guardar isso Com a minha mão ali, como vocês estão vendo Porque eu não tenho um Reno aqui nessa mão Porque nos custos altos não é um Reno Porque se aí eu até podia tentar fazer isso aqui Tomar um dano bolado Ele vai trocar o cientista? Pega nada bom não porque Podendo não, tá? Trocou o cientista Vamos puxar isso aí Tomara que seja um segredo bom A luz não discrimina ninguém Tá Cópia de criatura Então A gente vai ganhar um aim Que ele vai fazer agora aí Será que ele não tem nada pequeno para fazer? Seria Bom ou ruim? Mas se eu quiser bom Se ele não tiver realmente Tivemos um dragão Olha Que turno estranho meu amigo Que turno estranho foi esse? Bota fogo! Bota fogo! Bota fogo! Eu até me arrependi em tomar um Flamestrike aqui Mas Só o dragão era pouco O que? Ok Isso foi bom E aí E aí E aí Ok Isso foi bom E aí E aí Oh Uma nova aquisição. Se focar no teu spell já tem uma boa coisa pra testar ali. O que eu botei foi primeiro que qualquer coisa a gente trocava aqui. Adilante. Tá. Nossa, é que vai conseguir matar alguém aí, né? Ups, matou! Que aim! Posso executar o Adilante? Deixa eu primeiro testar. Que porca de segredo é esse? Bastante vida, eu acho. Testei tudo. Menos Ice Block, eu acho. De barreira. Maluco, tá fazendo combos aí? O que é isso? O cara faz combos ali na minha... Cara, meu. Baron... Que é um... Que é tirão, valor ali... Bate três isso aqui. Será que eu preciso usar o Mid-Aid? São tantas opções. Na verdade, eu nem preciso usar o Mid-Aid, né? Mas... Aí eu não compro... O Barão vai pra mesa, ponto. Isso vai acontecer. Aí... Eu vou fazer... É pra doer... Fazer... Fazer... Assim... Vou matar aqui... Pronto. É, pra que você economizou esse Mid-Aid? Não é nem que eu economizei. Que é, economizei. Mas não é que eu economizei. Porque a bomba podia fazer um... Um estrago também. E eu queria tirar tudo, em resumo. Eu queria tirar a bomba. Tá. Tá. Vamos descobrir agora. Se há esse bloco. Esse bloco. Bom, tô com... Vou ficar com o Dessai de vida. Tem como morrer aqui? Tem. Pior que tem. Dois bolas de fogo e um Frostbolt. Eu sirvo ao senhor do fogo. Boa. Boa. É, tô bem não, hein? Tá, melhorou um pouco. Briga pra tirar um? Se eu tiver bola de fogo, eu morri fazendo isso, porque a outra opção era fazer isso, levantar a escudo e fazer aqui. Mas eu queria tirar aquilo aí com certeza, porque se eu faço isso aqui e tal, ele batia aqui e tal, e aí eu ficava, né, à mercê. Sério, hein? Você vai pingar, não vai bater com esse negócio, não? Hum. Acho que você tem que bater com esse 5-1 aí, senão você fica... Bom. Isso aí não tiver uma bola de fogo, de novo eu tiver telefando. Ah. Nossa, YOLO. YOLO que se deu mal, senão quase que eu... Vamos levantar a escudo. Eu vou trocar isso aqui. E bem-vindo ao grande torneio. Eu tomei o caminhão. Que partida louca. Que partida. E o cara comprou a galeta, até agora eu tô em risco. Eu tenho 9, ele pode comprar um robot de fogo e um Frostbolt. Aí eu morro na conta. Que loucura, cara. Que negócio... Nunca tá safe. Never safe. Mas foi certo eu ter feito... Se eu dou aquela briga e faço aquilo que eu falei. Boto a rota lodo, levanto o escudo. H7 de armadura, beleza. E boto a rota lodo. A rota lodo ele trocava ali com a moreia, de boa. E aí... Aquelas espeltas ia matar. O que ia sobrar ia continuar com... Com carinha na mesa e eu sem nada. Tá certo que eu tenho um pouquinho mais de vida e tal. Mas... E podia dar muito errado o que você viu que ele comprando cartas loucamente. Ok. Vamos mostrar o baralho. Eu parei até pra pensar que eu tava falando. E no olho. Então... O principal problema é que até o turno 3... De usável, são poucas cartas. Que muitas daqui você não vai usar. Muitos tipo... Um B.J. A não ser... Situação bem tensa ali no início e tal. Não tem nada mesmo que você bota. Às vezes o executar o escudada... Você não tem como fazer ali e tal. Então... O 4... Ainda entra aqui mais alguma coisinha. Eu acho que o teu 4 eu tenho essa também. Tem um retalhador, uma Elise... E isso aqui que entra mais. Porque eu quero... Mística... Se for contra a mesa, você vai ter que segurar. O que é prefeitiço? Normalmente você segura. A não ser que tenha... Né? Um desespero de novo. E... Ah... Vou te falar. Muitas vezes eu fiz... Tanto... Que ela fez isso silenciando qualquer coisa. Como vocês viram. Então... Bom... Estou ainda com o pé atrás... Resumo. Resumo da história. Estou com o pé atrás com esse Reno Warrior por enquanto. Mas... O resultado dele ficou tipo... 6,5. É um... 55%. Não está lá essas coisas geralmente... Ainda mais no ranking ainda mais alto assim. Bom galera... Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal... Clica aqui embaixo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. E dar o like nessa fanpage no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para ver mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui no canal. Para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E também aqui embaixo na descrição galera. Tem várias playlists de Hearthstone. Para você acompanhar o conteúdo de Hearthstone aqui no canal. Tem a playlist da série Hearthstone Guia. Que é meu guia para iniciante. Que eu vou desde o tutorial explicando passo a passo como faz para jogar Hearthstone. Então se você está começando ou tem um amigo que está começando ou que vai começar. É só assistir essa playlist e vocês vão aprender. Tem a playlist da abertura de pacote. Para quem gosta de ver centenas de pacotes sendo aberto. Tem a playlist das aventuras completas. Do modo normal. Da vez de classe heroico. Tem a playlist da uma lenda última que eu fiz. Enfim. Tem um montão de playlist aqui. E se você entrar no canal. Você encontra todas as playlists de Hearthstone. E sempre pode fazer uma busca. Quer ver todos os decks que eu fiz com o Reno. Pode procurar. O War. Enfim. Tá ok galera? Então é isso galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E fui!